A esquina entre as ruas Humberto de Queiroz Matoso e do Juritis, no bairro Sol e Mar, em Macaé, virou uma situação de perigo para os condutores. Isso aqui virou um ponto cego danado. Quando vai sair daqui, eu tenho que imbicar o carro quase no meio da rua para saber se está vendo o carro ou não. O local passa por obras públicas. O problema é que os tapumes instalados impedem a visibilidade dos motoristas. Quem precisa passar pelo local enfrenta dificuldades e os acidentes de trânsito se tornaram uma rotina. O último envolveu um carro e uma motocicleta. O piloto ficou caído no chão. Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem de 28 anos sofreu ferimentos leves, mas precisou ser encaminhado ao Hospital Público de Macaé. A motorista do carro não sofreu ferimentos. Quem dirigia o veículo era a Poliana. Ela contou à nossa equipe que estava com a velocidade reduzida justamente para conseguir acessar a via em segurança. Mas não conseguiu impedir a colisão. A diarista estava com a filha dentro do carro. Tive o prejuízo do vidro do lado esquerdo do motorista, o retrovisor. O rapaz da moto teve ferimentos, que foi levado para a HPM, passou por cirurgia. E eu queria cobrar da prefeitura uma resposta em questão àquela obra que está tampando a visão, porque tem como recuar o tapume, e a mobilidade urbana em relação à rua que é feita e de estacionamento, onde o pedestre não tem como passar, onde o motorista tem que se arriscar indo mais à frente com o carro para poder passar. Além da baixa visibilidade, o local onde ocorreu o acidente carece de sinalização. As imagens feitas no local por Poliana demonstram a situação de risco. Aqui foi a esquina, aqui é a entrada da obra, aí é bem assim. Ontem tinha bastante carro estacionado, porque o pessoal para para ir no mercado e no sacolão. Aí é bem rentinho, olha só. A prefeitura de Macaé informou que técnicos do setor de engenharia da Secretaria de Mobilidade Urbana estiveram no local. A partir da análise feita, algumas medidas vão ser tomadas por meio de placas de sinalização. Entre elas, a proibição do estacionamento na via, além da parada obrigatória na interseção entre as ruas. A nota ressalta ainda que, de acordo com a legislação de trânsito, é obrigatória a parada do motorista em cruzamentos.